A pergunta, Boff, qual é o sentimento, qual é a sensação de você chegar no auge que todo atleta sonha em chegar, que é conquistar uma vaga para o Mister Olímpia? Mauricião, enquanto isso, coloca a comemoração do Vitor Boff quando ele foi chamado ali para a competição, para a vitória, perdão. Eu vou ser bem sincero, não sei explicar o que eu estou sentindo. Não dá. Não dá, eu não consigo identificar. Quando você chegar no Olímpia, a pergunta que você mais vai receber, qual é a sensação de estar no Olímpia? Você só vai arrepiar, você não vai conseguir responder, você vai falar assim, mano, é só o sentimento. Não consegue trazer, não consegue. O Edu falou, vai cair a ficha para você quando você receber o contrato do Mister Olímpia primeiro e você tiver que assinar, aí vai cair a ficha. Aí eu já fico imaginando eu recebendo a jaqueta do Olímpia, eu lá no meio dos atletas. Às vezes eu fico pensando, será que isso vai acontecer mesmo? Vai, pô. Vai. Já tem a vaga, cara. Agora, aí eu... É difícil de explicar, é muito, é uma sensação assim, porque eu, no início da carreira, era muito distante, né? De tu até chegar e pensar assim, nossa, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou chegar no nível desses caras. E aí tu vai indo, só que é um passo por vez, eu acho que tu vai se adaptando, tu vai conquistando o teu espaço. Eu sei que o que eu quero é não chegar no Mister Olímpia pensando como, nossa, cheguei em algo grandioso. Sabe quando tu olha alguma coisa como muito grandiosa, que tu chega assim, ah, será que eu mereço estar aqui? Isso eu já tirei um pouco da minha cabeça, sei que eu estou vivendo algo muito especial na minha vida, mas eu sei que eu vim me preparando para isso, e eu vou chegar lá de igual para igual para os outros atletas, porque eu conquistei o direito de estar lá, e eu sou um atleta hoje que vou estar no Olímpia. Então, assim como os outros conquistaram, eu conquistei também, só que é difícil a gente explicar a sensação que a gente sente, mas eu vou chegar lá, óbvio que tem os campeões da minha categoria, tem aqueles atletas que estão, porque é que nem o Edu falou, no Olímpia a gente tem que ir escalando a nossa evolução, né? Então, a meta agora é o top 10, pode ser que o ano que vem seja o top 5, pode ser que no outro ano seja o top 3, então a gente também vai se adaptando, né? Sei, metas. Ias, mas isso. Então, assim, o sentimento é, sei lá, é algo incrível que eu estou vivendo. Eu só agradeço e tento me dedicar ao máximo, porque eu sei que o que me trouxe aqui foi o meu trabalho e que se eu quiser me manter aqui, eu tenho que continuar trabalhando, não posso afrouxar, não posso aliviar. Perfeito. Perfeito.